Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo é para mostrar para vocês a terceira combinação de cores aqui do meu, da minha coleção de joguinho de banheiro, né? Por enquanto eu estou fazendo apenas o modelinho Mari, mas eu confesso para vocês que eu já estou ficando enjoada, gente. Já estou querendo trazer aí outros tipos de modelinho também, né? Mas vamos aqui então na pegada do tapete Mari. Eu fiz um jogo com três pecinhas nessa combinação de cores que está um arraso e eu vou falar para vocês. Postei nas minhas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook e já vendi, gente. E aí eu vou mostrar a tampa do vaso que ela está sem arredinha porque eu vim gravar o vídeo aqui rapidinho, né? Para poder compartilhar com vocês. Aí eu vou fazer arredinha, os arremates e o meu marido já vai estar levando para entrega. Então, vou compartilhar aqui com vocês, falar tudinho, né? Já medi, já pesei, apesar que ainda estão com os arremates ali por fazer, né? E essa combinação de cores, gente, para tudo. Olha que coisa mais linda. É o rosa chá e o malva. Olha que linda a combinação. Eu já tinha mostrado, né? As bases que eu tinha feito e já li. Não fiz flor no mescladinho. Usei o rosa chá mesmo. Barbante número 6, tá, gente? E esse daqui eu ganhei de rifa. Esse daqui, o rótulo está aqui dentro, ele é da Ouro Roma. E vem sempre escrito que é edição limitada, né? Eu creio que eles não fazem sempre, não sei. É o fio 6, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, fio 6, cadê? Malva. Lindo, lindo, lindo. E, gente, eu quero falar para vocês, né? Que a loja Alto Padrão Aviamentos, que é parceira aqui do meu canal, é, eles estão, gente, com barbantes muito, muito barato. Eu vou deixar o site da loja na descrição do vídeo. E vocês que forem fazer a comprinha de vocês lá no site da loja Alto Padrão Aviamentos, vocês podem estar usando o meu cuponzinho de desconto, que é o Gil Crochê. Vocês vão ganhar aí um desconto na comprinha de vocês, tá bom? Então, Euro Roma mesmo, pessoal, se eu não me engano, ainda está 14,58, então, vale muito, muito a pena. Barbante barato, barbante de qualidade, não é só com a Euro Roma, né? Eles trabalham com diversas marcas de barbante, trabalham com lã, com fio de malha, com multicolors. Então, vou deixar na descrição do vídeo, viu? Vale muito a pena, pelo menos, vocês fazerem uma visitinha, né? Entrar no site, fazer uma visita lá na loja Alto Padrão Aviamentos, fala que vocês viram aqui no meu canal, para dar aquela forcinha, né? E se você fechar e só compra, usa o meu cupom de desconto, tá? Que é o Gil Crochê. É, então, gente, já falei aqui dos materiais que eu usei, eu vou abrir peça por peça, eu vou falar para vocês, então, quanto ficou medindo, quanto ficou pesando, e por quanto eu vendi, né? Porque já está vendido esse kit aqui lindo, lindo, lindo. E fala para mim, se ficou ou não ficou um arraso essa combinação de cores. Olha isso, minha gente, eu não achei que ia ficar tão bonito, porque o rosa chá com o malva, eles estão bem parecidos os tons, ó, mas olhando assim, né, mais de longe, dá para ver que eles estão bem, está bem tom sobre tom, casou bem ali mesmo, né, as cores. Então, aqui está o meu tapetinho menor, ele ficou 60 de comprimento por 48 de largura, e eu gastei, gente, 245 gramas para fazer esse meu tapetinho menor. Aqui está a tampa do vaso, ó, diferente do tapetinho menor, eu diminuo uma carreira na tampinha, tá? O tapete menor e o tapete maior eu faço com nove carreiras, a tampinha eu estou diminuindo uma carreirinha, eu estou gostando, gente. A minha tampinha, ela ficou, deixa eu olhar aqui no meu caderninho, 57 de comprimento por 44, 44 centímetros de largura. Então, eu diminui uma carreirinha aqui no malva, ó, fiz três com o cru, três com o rosa chá, duas carreiras com o malva e depois o bico de acabamento, que é o mesmo biquinho lá do tapetinho Mari, que vocês encontram passo a passo no canal da Josi de Paula Crochê. E aí, gente, ó, não fiz a redinha ainda, então, eu pesei somente ele, né, sem a redinha, e eu gastei aqui 216 gramas de barbante, mas eu creio que a redinha vai dar aí umas 30 gramas, né? Então, vamos lá, uns 240 gramas para fazer essa pecinha aqui, ó. Olha que linda, gente. Divina! Top, top, top das galáxias é essa combinação de cores. E aqui tá o meu lindão, o tapete. Olha que maravilhoso, gente! A cliente ficou doidinha a hora que ela viu, né, já ficou. E aí, teve uma outra pessoa que quis também, porém, já está vendido, né? Então, numa próxima aí, vou ter que estar comprando mais, porque vocês viram, né, o restinho que ficou do malva, então, não dá para eu fazer mais um kit. Vamos para a medida aqui do tapete, gente, 69 de comprimento por 49 centímetros de largura. Ficou quase 70 por 50, né? Ficou, assim, um tamanho muito, muito bom. E eu gastei 286 gramas para fazer esse meu tapete aqui. Lindo! Maravilhoso! Tem gente me cobrando a videoaula, porque eu não tô deixando, né, na descrição do vídeo, mas é no canal da Josi de Paula Crochê, tá bom, gente? É só procurar aqui, né, na lupinha do YouTube, canal Josi de Paula Crochê, ou então, colocar tapete mar e já vai aparecer a videoaula da Josi, tá? Ela trouxe tapete maior, né, o tapete da pia, trouxe a tampa do vaso, trouxe o encaixe, né, aquele vazadinho, o encaixe do vaso e também porta papel higiênico. Então, é videoaula completa aí pra você tá fazendo o seu joguinho de banheiro, né? E daí eu já fiz mais um nesse mesmo modelinho aqui, que eu vou tá compartilhando com vocês no próximo vídeo, mas eu já cansei, gente. Vocês são assim também? Vocês enjoam facinho de modelos? E aí eu tô querendo dar uma diversificada, né? Fazer aqueles de bloquinhos, o espiral também, né? Enfim, pessoal. Então, tá pronto aqui mais um kit. Ah, eu pesei as três peças. Pesei as três pecinhas juntas, mas só lembrando, né, que eu não fiz a redinha ali na tampa do vaso, então, deu aqui 747 gramas pra fazer essas três peças aqui, porém, a tampinha está sem a redinha, né? É isso, gente. Esse daqui, então, foi o meu kit, acho que número 3, né, da minha saga aí de jogos de banheiro, né, da minha coleção, vamos dizer assim, de jogos de banheiro. Tô muito, muito feliz aqui com o resultado. Eu vou tá fazendo uma playlist, jogos de banheiro 2023, pra ficar mais fácil, né, pra vocês, né, quem tiver interesse, quiser ver modelinhos e cores, inspiração de modelo e cor, ficar mais fácil pra olhar na playlist, né? É isso, gente. Esse foi o meu vídeo, foi bem breve mesmo, porque eu preciso agora correr pra fazer a redinha, né, colocar as pérolas, fazer os arremates, embalar, e o meu marido tá levando pra minha cliente, que ela tá ansiosa lá, esperando já o kit dela. Ah, não falei o valor, né, gente? Então, quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu coloquei, que tá, é, promoção, 80 reais as três peças, tá bom? Mas esse é o meu preço, né, o meu valor, a minha promoção que eu coloquei aqui pros meus clientes, é só mesmo o norte, né, uma sugestão de valor de vendas, aí cada um coloca o precinho que vocês quiserem aí na peça de vocês. Lembrando que eu tô adquirindo o barbante bem mais em conta, né, gente? Que é lá na loja Alto Padrão Aviamentos, vou deixar o site da loja na descrição do vídeo, e vocês têm o cupom de desconto aqui do canal Ateliê Crochê da Gil, que é o cupom de desconto Gil Crochê. Usem e abusem! Gente, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele like, deixar aí o seu comentário, né, você que chegou até aqui no finalzinho do vídeo, deixa um coraçãozinho cor de rosa aí pra mim, um coraçãozinho rosa, eu vou saber que você chegou até aqui no finalzinho do vídeo, deixou esse emoji aí só pra ajudar a amiga Gil, e eu sou só gratidão a todos vocês. Lá no meu Instagram, eu já coloquei fotos desse daqui, da outra produção que ainda vai vir aqui no canal, né, então, me segue lá também, que é o arroba crochê da Gil oficial. Vou ficando por aqui, minha gente, um beijo e até o próximo vídeo!